Mas o doutor Walter era um jeito extremamente fechado, mas tão fechado que às vezes eu encontrava o pessoal do Nibano e comentava o doutor Walter falou tal coisa, coisa banal, ele falou tal coisa, ele falou que tem isso mais. Então quer dizer que isso aqui é uma obra de arte, né? Porque conseguir fazer a biografia de alguém que já não é aquela pessoa assim tão aberta. A parte mais interessante é justamente a parte pessoal dele. Ele seria, digamos, o barão de Mauá do século XX. O que faz uma pessoa que nem ele? Como que é a pessoa humana? Porque no fundo todos têm, nós temos os mesmos arquétipos, os mesmos estereótipos. Somos todos iguais, né? Todos iguais. Então quando você vai com uma pessoa extremamente fechada e ele começa a contar, você vê que era uma pessoa extremamente sensível. O fechamento era uma defesa, uma defesa dele. Ele começa a se abrir sobre... Foi uma empatia que foi surgindo. Criando amizade também, né? Foi criando um elo. O fato de sermos da mesma região, o doutor Walter, apesar de ser o mais internacional dos brasileiros, ele foi o jeito que frequentou a cúpula do poder mundial naquela fase final do capitalismo de família. Tinha ligações com o Rockefeller, com os Rothschilds, com... Mas ele, a alma dele era uma mina. Ele se encantava em contar os causos mineiros lá. A essência dele era muito parecida com a tua, né? Nossa, então ele tinha uma ironia fina lá, que era uma delícia. Aquela ironia do mineiro caipira. E ele falava... Ele era uma época que começaram a chamar o Itamar, o presidente Itamar de Caipira, e ele ficou indignado. Como assim? Caipira é o sujeito que a partir do seu canto conhece o mundo. O Itamar é provinciano. É diferente. Aí ele acabava defendendo, né? Ele acabava defendendo... Defendendo o caipira. É, não é bem assim também, né? Mas ele... Você vê, as histórias que passam aqui, parte da história traz revelações sobre o capitalismo mundial. Por exemplo, você pega o Edmundo Rothschild. Hoje o maior gestor de fortunas do planeta. Ele veio para o Brasil... Primeira experiência dele fora de casa, digamos assim. Veio aqui, comprou um banco, o Banco do Comércio, o Dr. Walter entra como sócio. E ele quebrou a cara. Ele não sabia administrar a inflação, entrou em outros negócios ruins. O Dr. Walter compra a parte dele, pelo mesmo preço, para impedir que ele saísse daqui com a mácula de ter fracassado na sua primeira experiência. Vou deixar dar uma ajudinha aqui para não ficar tão feio, né? Você pega o Safra. O Safra, em 64, ele compra o Banco do Safra. Esse da Suíça, lá. O Safra tinha medo aqui de ter compaixão. Aquela coisa toda. Ele compra. E depois, o Safra... Vem o golpe de 64, o Safra muito ligado ao Gomeri, ele quer o banco de volta. O Homero era a compra. O Homero dizia que era um... Isso que eu queria saber depois também, porque eles eram tão amigos, né? E daí, como é que trabalhava a amizade, amigo, enfim... Mas aí, como que entra o Dr. Walter? Ele conversa com o Rothschild, ele fala, olha, não é bom brigar com o Safra, porque eles são muito intrigantes aqui. Tem muita influência aqui junto ao sistema financeiro. Então, ele pega, revende para o Safra. Inclusive, tem uma passagem engraçada nessa história, na CIF, que o Sr. José Safra, falando para o Homero, porque o Walter estava fora do Brasil, falava assim, olha, você tem que devolver o banco, porque aqui tem o busto de papai. E a justificativa, era uma justificativa emocional. Ah, como é que vocês vão ser donos de um banco que tem o busto do membro de uma outra pessoa? E não podemos tirar esse busto daqui, né? Tem que manter. É bem típico mesmo. Na CIF, vamos lá, então. No bloco passado, a gente estava falando um pouquinho de Poços de Caldas, o começo do livro, né? Então, a gente começa esse livro contando a história um pouquinho de Poços de Caldas, que era uma cidade internacional, muito movimentada ali no interior de Minas Gerais. Capital do Sul do Rio. Deixa eu pegar muito o ambiente que se dava, que dava os negócios dele, que são três ambientes, um, Poços de Caldas, que é uma história, depois o Rio de Janeiro, na fase áudia do Rio. O Rio era, nos anos 50, o Rio era uma cidade, quando ele chega no Rio de Janeiro... Que ano isso ele chega lá? Ele chega nos anos 40. Tá. O Brasil era tão pequeno, o Rio era tão pequeno, que o local de encontro da inteligência carioca, dos ministros, dos militares, tudo, era na casa do Joaquim Salles, que era um jornalista, que tinha trabalhado até com o Zé de Patrocínio, o Abolicionista. Ele fechava o jornal, ia para a casa dele e ia todo mundo lá jogar biriba. Caramba! E a empregada descia no meio lá do biriba, lá e pegava palpite para o jogo do bicho. E o filho dele, o Aloysio Salles, era o melhor amigo do doutor Valdo, ao lado do Homero. O doutor Valdo não falou, falou, eu tive na vida três amigos, foi o Homero, o Aloysio e o Horácio de Cavalho. E, então, lá ele falava, num canto estava lá o ministro tal do Supremo, no outro estava o Assis Chateaubriand. O Lacerda estava lá, mas ainda não tinha muito vulgo. Então, aquele era o ambiente que ele encontra no Rio. Daí vem a guerra, vem o... Financistas do mundo inteiro vão, fogem do nazismo e vêm para o Rio. E o Rio, de repente, durante os próprios anos 40, ele explode. Explode em todas as áreas. Então, era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, era uma coisa amigável, depois a cidade explora. E vira o maior centro internacional. Você tinha uma disputa entre os diplomatas para servir no Rio de Janeiro. E é lá que ele entra em contato com, especialmente, com financistas e empresários judeus que vêm fugindo do nazismo, que vão abrindo o espaço para ele, abrindo o campo do que estava ocorrendo de novo. Aí foi uma grande oportunidade. Ele tem um período também, logo que ele vai para o Rio, ele tem um período que ele passa um estágio em Nova Iorque, nos bancos novaiorquinos. Tem uma ligação com o Rockefeller, que vem do tempo do café. O pai, American Coffee aqui, era... comprava o café da família. O pai, o seu João, ele tinha uma casa comissária. American Coffee era do Rockefeller. Então, quando ele vai para os Estados Unidos, ele vai com uma indicação do presidente da American Coffee aqui, que era um sujeito que frequentava o mesmo andar dos Rockefeller, que apresenta o Nelson e o David, que se transformam também em amigos para toda a vida. Então, ali ele faz o primeiro ciclo de relacionamentos ali. De grandes relacionamentos aí de um futuro. E nos bancos, os colegas dele, a rapaziada lá, eram os futuros presidentes de bancos. Então, quando ele vem para o Brasil, você tem a expansão americana. Quanto tempo ele ficou lá, Nacife? Ele foi duas vezes. A segunda vez, ele ficou mais de ano, porque é lá que ele conhece a Helene, que era filha do diretor da Coti. Ele casa com a Helene e vem para o Brasil. E daí, justo no momento em que ampliava a expansão do capitalismo americano no Brasil, substituindo o inglês e outros aí. Então, nessa expansão, uma coisa que eu coloco no livro, que eu acho que é a lição maior que se tem do livro, era um país que tinha rumo, que perdeu o rumo em um determinado momento aqui, no encontro rumo. Então, o doutor Walter era um financista, sabia ganhar dinheiro, mas ele acumulava capital e colocava nos novos setores da economia, correndo riscos. Coisa que você não tem hoje. Com essa política monetária, o sujeito... Ele só fica com medo mesmo, não ninguém. Ah, só quer saber de... O padrão Jorge Paulo Lema, ele só quer saber de entrar em setores de baixo risco. Então, digamos, o grande papel do financista, que o Barão de Malauá tinha, o doutor Walter tinha, é acumular... Quando você tem grandes transformações tecnológicas, você precisa... Tem setores que desaparecem, setores que surgem. Agora, esses setores que surgem, é nesse momento que o financista, ele tem o grande papel de fazer a reciclagem do capital. O doutor Walter tinha isso, ele entrou em refinaria, entrou na distribuição de trator. É aí a grande importância dele aqui para o país. Claro, foi. Porque era um mundo desse tamanho. Era um mundo desse tamanho. Eu peguei um cronista social, o jeito que ele escreveu um livro, e foi só seis meses que o cronista social, que ele era muito ácido. e ele escreveu um livro sobre o Café Society. Ele mostrou 50 famílias que dominam o Brasil. Então, você tinha um grupo lá dos nobres, você tinha um dos intelectuais, você tinha... Então, ele descrevia todas essas relações. Era um país desse tamanho. Tem um episódio interessante aqui, que é a relação do doutor Walter com o Roberto Marinho. Como é que era essa relação aí? Não era muito... Uma vez o Serpo me conta que o Roberto Marinho chega para ele e fala... O Serpo era o conselheiro do Roberto Marinho. Jorge, liga lá para o Walter. Mas por quê? Não, liga para ele, para ver se ele te atende. Daí o doutor Walter atendeu. A minha ele não atende. Então, vai lá e leva um recado para ele. Daí o Walter... O Jorge Serpo foi lá e falou... Ô Walter, você conhece o Roberto, né? Então, eu estou com o recado dele aqui. Ele disse que vocês são amigos, porque ele está indignado de você querer cobrar juros dele. E o Walter falava... Mas o Jorge, eu vivo disso. É, é meu trabalho. Não dá para... Mas tem um episódio ali que eles foram sócios do Parque Laje, do empreendimento do Parque Laje. O outro sócio era o Arnão de Mello, o pai do Fernando Collor de Mello. E o Lacerda, nas brigas com o Roberto Marinho, tombou o parque. Daí, quando entra o Chagas Freitas, o Roberto Marinho negocia com o Chagas Freitas, o destombamento. E não fala nada para o Dr. Walter. E chega e fala... Walter, eu estou com o dinheiro sobrando. Você não quer vender a sua parte? E o Dr. Walter ficou indignado. Daí, o Roberto Marinho tinha obtido um empréstimo do grupo Time Live, cinco milhões de dólares, e precisava quitar. E na véspera lá, o Dr. Walter falou... Não, não vou emprestar, não. Não tem negócio aqui. E daí, o... Mas daí, o Roberto Marinho conseguiu com o Zé Luiz Magalhães Lins, que é outra fonte fantástica. Ela era do Banco Nacional. Ela era do Banco Nacional. Ela era do Banco Nacional.